O que é a prefeitura? E nos desagrada a necessidade ou a obrigatoriedade de dispensar tantas pessoas que estão contratadas, que são arreino de famílias, pais de família, que vão ficar agora desempregados ou em dificuldade. Então, isso nos desagrada. Todavia, nos agrada poder contratar aqueles que adquiriram pelo concurso o direito de ser funcionários públicos e municipais. O concurso já foi deliberado pelo Tribunal de Contas do Estado, está sendo homologado por nós e as pessoas todas receberão convite nas suas casas para vir aqui tomar posse. E as pessoas, naturalmente, são orientadas quanto a documentos, exames médicos, né? E depois da posse, elas terão 30 dias para assumir. 30 dias à disposição daquele que tomar posse. Assim, aquele que toma posse pode assumir imediatamente, começar a trabalhar imediatamente. Todavia, há um prazo de 30 dias para que a pessoa possa solucionar problemas pessoais e só assumir a Prefeitura efetivamente 30 dias após a sua posse. Vou insistir que isso é da escolha do concursado. Os chamados serão feitos de forma gradual. Nós vamos chamar as pessoas aos poucos, para não tumultuar, para evitar enganos, para evitar erros, né? E só chamaremos, com certeza, as funções que realmente a Prefeitura necessitar. Fica aí, então, essa notícia da regulamentação, da resolução do concurso público. Cumpre a nós também, informar a população de uma boa notícia, que é a obra de construção da estrada que liga Muzambinho a Caconte. Eu fui recebido pelo secretário da CETOP, doutor Carlos Meles, que me assegurou que a licitação seria feita a partir de agosto deste ano, 2013, e a partir de janeiro de 2014, as obras teriam início. A conclusão não está prevista, mas com certeza duraria até uns seis meses, mas isso é uma opinião pessoal que eu passo à população. E eu tenho muito a agradecer à população pela compreensão, pelo carinho, pela tolerância até, mas afirmar que nós estamos lutando com muita garra, não obstante as dificuldades, para solucionar os problemas que há na administração, naturais da administração, e também realizar os nossos sonhos, os nossos anseios. Muita coisa está sendo feita, muita coisa está por ser feita, mas nós temos sido muito bem atendidos. Então, com o apoio que estamos tendo da presença da República, dos ministérios, das secretarias de Estado, do governador do Estado, dos deputados estatuais, federais e senadores, eu estou convido, nós vamos fazer, contemplar tudo o que foi feito na nossa programação de governo para 2013 a 2016. Nós vamos agora, graças ao sistema democrático do busambio.com, fazer semanalmente um momento online. Nesse momento eu quero explicar para a população o que está acontecendo e responder perguntas, portanto, aqueles que quiserem perguntar, sugerir e até criticar, quando nós estamos abertos a essa conversa, a essa negociação semanal.